Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Sejam muito bem-vindas ao vídeo novo no canal. E hoje eu vou te contar erros que provavelmente você está cometendo, que estão afinando o seu cabelo cada vez mais. Esse conteúdo eu prometi trazer pra vocês lá no meu outro vídeo, que eu passo dicas para engrossar e encorpar o cabelo. Quem aí assistiu? Se você ainda não viu, amiga, vale muito a pena conferir. Vou deixar o link aqui na descrição pra depois que você assistir esse vídeo, você dá uma olhadinha lá também, tá? E aqui eu vou te contar o que você precisa parar de fazer pra não ficar afinando o seu cabelo cada vez mais. E lá eu contei o que você precisa começar a fazer pra engrossar o cabelo, trazer mais volume e deixar os fios mais encorpados. São dicas muito tops também. Mas, amiga, se você chegou aqui de paraquedas, não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruna Lanes. Já faz um tour aqui pelo canal porque tem bastante conteúdo bacana também. Se inscreve, né? E ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos. Não esquece também de deixar o seu like, que me deixa muito feliz e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos. Bom, amores, o afinamento do cabelo ocorre quando há um enfraquecimento da fibra capilar. Então o cabelo vai ficando cada vez mais fininho, sem volume, minguado, com aspecto feio. Muitas das vezes as pontinhas ficam secas, espigadas. Cada vez seu cabelo vai ficando mais minguado ainda. Por isso é muito importante você saber identificar os maus hábitos pra não voltar a cometê-los e a gente conseguir interromper de uma vez por todas esse afinamento do cabelo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro erro, que é o mau uso da chapinha. Eu poderia usar aqui o termo fonte de calor em geral, mas a danada que mais prejudica o nosso cabelo é, de fato, a chapinha. Com o tempo, além de afinar cada vez mais os fios, também traz ressecamento, porosidade, as pontas ficam quebradiças também. Meu cabelo, por exemplo, quando eu usava a prancha de forma demasiada, as pontas iam ficando fininhas e também com os pontinhos brancos. E ali naqueles pontinhos o fio se partia. Ou seja, além disso, havia muita quebra, então o cabelo ficava cada vez mais minguado. O que eu passei a fazer é utilizar a prancha de uma forma diferente. Eu comecei a passar a prancha somente na raiz crescida. Aqui no comprimento, eu não uso e isso com certeza melhorou bastante. Contribuiu pra eu trazer esse volume de volta. Meu cabelo parou de quebrar. As pontas não ficaram mais sequinhas, minguadas e ralas como estavam antes. Então você pode fazer isso. Deixar o seu cabelo secar ao natural. Ou então também secar com um secador. Porque se você utilizar em uma frequência correta, no máximo duas vezes na semana, não vai prejudicar o seu cabelo. Lembrando sempre de usar o protetor térmico também. Aí você pode secar o seu cabelo normalmente. E se eles forem quimicamente tratados, assim como o meu, você pode passar a prancha só na raiz crescida. Caso o seu cabelo seja crespo por completo ou cacheado, você pode primeiro secar, escovar e a prancha servir só pra dar uma última selada, tá? Pra fazer com que essa escova dure mais tempo. Mas ficar passando a prancha por diversas vezes, principalmente nas pontas, pode ser muito prejudicial. E com o tempo vai afinar esse cabelo sim. Bom, e o segundo erro é a química em excesso. Dá pra ter um cabelo quimicamente tratado, cheio, encorpado, volumoso, saudável? Sim. Mas é necessário alguns cuidados durante a aplicação da química. Eu sei que tem gente que todas as vezes que vai fazer o retoque, aplica o produto no cabelo inteiro. Da raiz até as pontas. Seja selagem, botox, progressiva, realinhamento térmico. Algumas pessoas fazem essa aplicação no cabelo inteiro e isso é um grande erro. Porque com certeza o cabelo vai afinar. Não tem outra saída. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer o meu retoque de raiz, eu aplico a minha progressiva somente na raiz crescida mesmo. E pra garantir que o meu comprimento e as minhas pontas não sofram nesse processo, porque eles receberam um shampoo anti-resíduo antes do produto, eu venho, borrifo, queratina líquida no meu comprimento e nas minhas pontas também. Então aqui fica com o produto que vai fazer o alisamento. No meu comprimento fica com a queratina. E nesse processo de passar a prancha pra fazer o selamento, aonde tiver o produto vai alisar e aonde tiver a queratina eu vou fazer uma cauterização. Que isso vai ajudar muito a tratar e criar um filme, uma barreira no meu fio que vai proteger esse cabelo e vai evitar que futuramente ele venha afinar. Então quem usa progressiva, quem faz selagem, botox, sempre acaba ficando com o cabelo fino por conta disso. Por falta desse cuidado durante a aplicação. Então se você faz a sua química no salão de beleza, pede, olha, pode passar somente na parte crescida mesmo. Quero evitar a química no meu cabelo, no comprimento, nas pontas. É somente na raiz mesmo, porque com certeza no decorrer do tempo você vai começar a sentir essa diferença. Bom, o terceiro erro que certamente está afinando o seu cabelo é o atrito. O atrito do fio em um modo geral. Seja quando você está lavando o seu cabelo, na aplicação do shampoo. Amiga, se você fazer isso aqui pra esfregar, já era. Você vai estar danificando o comprimento do seu cabelo e futuramente eles vão ficar cada vez mais ralos, finos e quebradiços. Então é muito importante a gente se atentar a aplicar o shampoo somente no couro cabeludo, massagear somente essa região mesmo e nada de ficar esfregando o comprimento e as pontas. Porque isso maltrata demais a fibra capilar e os danos são rápidos, sabe? Não demora não. Você já começa a sentir um ressecamento e daí pra pior. Seja o atrito também. Na hora de dormir, se você costuma dormir de qualquer jeito com o cabelo solto. Isso aí eu não posso muito falar, porque de vez em quando eu faço isso. Mas normalmente eu tento fazer um coque aqui em cima pra proteger o meu cabelo desse atrito com o travesseiro. Também um atrito a desembaraçar-se. Sempre quando você pintou o cabelo você está com pressa na correria e às vezes nós acabamos não nos atentando a esse cuidado. O cabelo precisa de carinho, de paciência, delicadeza. Então utiliza aí um pente de cerdas largas que não vai arrebentar o seu cabelo. Ou então uma escova raquete que vocês sempre veem aqui no canal. Eu realmente gosto muito de utilizar e o meu cabelo mudou. Depois que eu passei a utilizar essa escova raquete e o pente de cerdas largas. Então muito cuidado, amores. E tem vários tipos de atritos, tá, amores? Ficar passando muito as mãos no cabelo. Prender de forma irregular. Prender o cabelo molhado. É só vem danos atrás de danos se você continuar fazendo isso. Eu espero que você já não esteja fazendo, né? Bom, amores. E o quarto fator são problemas de saúde que também pode ocasionar em um afinamento da fibra capilar. Seja ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, correria do dia a dia. Isso são problemas de saúde que precisam ser tratados. E a nossa pele, o nosso cabelo, de fato, sente imediato. Também outro problema de saúde são alterações hormonais que influenciam diretamente no nosso cabelo. Então vale a pena fazer um check-up geral. Fazer uma consulta com o hidroquinologista. Pra ver se tá tudo em dia aí. Porque se você não comete nenhum desses outros erros e o seu cabelo continua afinando, vale a pena você fazer um check-up e procurar ajuda médica também. Um outro fator é a falta de vitamina. Principalmente do complexo B, ferro e biotina também. Eles contribuem diretamente tanto pra nossa pele, pro nosso cabelo, para as nossas unhas. Então a dica é, se você não tem uma super alimentação balanceada, você não come produtos ricos em vitaminas diariamente, seja legumes, verduras, frutas. Então você precisa recorrer sim a um suplemento capilar. Existem várias opções aí no mercado, várias marcas diferentes. Umas com preço mais acessíveis, outras com valores mais caros. Mas aí então vale a pena a gente pesquisar, ver quais são os benefícios, a composição, quais vitaminas tem ali. E analisar também, procurar saber quem já usou, quais são os resultados. Hoje eu não tenho nenhuma pra indicar pra vocês, porque eu ainda não tomei nenhum suplemento capilar pra poder analisar o resultado e trazer aqui pra vocês. Mas eu estou de olho em um. E assim que eu tomar, eu vou contando pra vocês quais são os resultados. Bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá no outro vídeo, porque agora você já sabe o que você precisa parar de fazer. Lá eu te ensino o que você precisa fazer pra engrossar o seu cabelo, dar mais volume e deixar encorpado. As dicas estão top demais. Tenho certeza que você vai gostar. Então, amores, um grande beijo. Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!